A palavra está aqui, agora eu dependo do Senhor Espírito, não é mais comigo, agora é com Ele, a dependência dEle totalmente, para falar com vocês na palavra poderosa do Senhor, vocês estão com o coração preparado? Se não tiver, a gente volta para o louvor, aí demora mais um pouquinho, quem está com o coração preparado aí? Põe a mão no seu coração e fala assim, o meu coração está preparado para receber da palavra que vai mudar o meu viver, amém? Você crê? Você crê que uma simples palavra com um simples pregador pode mudar a sua vida? Você crê que a palavra não depende de mim? Você crê que a palavra depende do Espírito de Deus? E do teu coração, se ele é fértil ou não, para receber a palavra de Deus? Você crê que a palavra pode fazer isso? Diga mais forte, eu creio, em nome de Jesus, a palavra tem esse poder, não é o pregador que muda você, é a palavra que muda você, o poder não está em mim, o poder está na palavra, e o poder também está em quem recebe a palavra, e eu quero falar isso, quero falar sobre coisas espirituais, nós temos ouvido desde o Renan falar sobre as primícias, sobre prosperidade, sobre a prosperidade do Senhor, sobre como ser um vencedor na área financeira, isso é importante para a igreja, é importante que cada um, jovens, casados, pais, mães, aprendam que Deus tem uma vida abundante e próspera para nós, que nós possamos aprender, que o recurso que Deus nos colocou, é para que nós possamos tomar posse, e a palavra vem nos ensinar isso, entenda que a prosperidade do Senhor não é uma regra, não é uma fábula, a prosperidade do Senhor é um princípio, e é um princípio espiritual, você tem que entender, que para você ser próspero materialmente, você tem que entender um princípio espiritual, porque pela fé você manifesta o que já foi nos dado na glória do Senhor, o que já nos foi dado pela fé, e pela prática da palavra, você manifesta coisas espirituais e faz se tornar a realidade, então a prosperidade é do Senhor, mas nós temos aprendido que esse não é o alvo, não é o foco, não é a base do Evangelho, Cristo não morreu para que eu tenha uma vida próspera, Cristo não morreu para que eu fosse salvo, Cristo não morreu para me comprar uma casa nova, Ele morreu para que eu estabelecesse o reino dEle nessa terra, vocês conseguem entender isso? Nós não estamos abandonando, mas nós estamos colocando o alvo na coisa certa, fala comigo, o alvo é o reino de Deus, porque o reino não é comida, e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, quantos aprenderam isso semana passada com o Elias? Eu guardei essa palavra, então entenda isso, então o que eu volto a dizer, isso vem acrescentar, eu vou falar sobre cinco disciplinas, se der tempo, cinco, nem vou pôr cinco, vou pôr disciplinas espirituais, que vão enriquecer a sua vida, uma coisa eu tenho certeza, que antes de Deus querer te prosperar, financeiramente, materialmente, Ele quer enriquecer a sua vida espiritual, não adianta você ter dinheiro e ser pobre espiritualmente, vocês entendem que é isso que é o problema das riquezas? É a pessoa ser rica e ser pobre espiritualmente, não saber que Ele depende de um Deus Todo-Poderoso, a pessoa pobre espiritualmente, ela entende, ela acha que ela é o dono de tudo, que ela é o bambambam, que ela resolve, que ela ganha, que ela é poderosa, que ela pode pisar sobre outras pessoas, que ela pode humilhar qualquer um, por quê? Porque ela enriqueceu, materialmente, e se empobreceu espiritualmente, porque existem vários caminhos para você prosperar, existe a política, existe o roubo, existe futebol, existe música, são prósperos irmão, são ricos, existe a TV, existe a fama, eles vão prosperar sim, existem empresários, só que eles não entendem, o quanto é importante enriquecer espiritualmente, eles não conseguem entender os princípios, e essa é uma decisão sua, você quer enriquecer pelas vias do mundo, ou pelas vias da palavra de Deus? Então hoje eu vou te ajudar a entender isso, eu quero te dar disciplinas, eu quero falar sobre disciplina espiritual, porque as disciplinas nos ajudam a nos enriquecer espiritualmente, se eu perguntar aqui para você, você é uma pessoa disciplinada? Quantos vão falar assim? Quantos aqui são bem disciplinados? Quantos não são? Quantos são médicos? Quantos são aqueles que cumprem as promessas que fazem a virada do ano? Eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou fechar a boca, eu vou ler a palavra todo dia, eu vou ler a palavra todos os dias, virada do ano é promessa, promessa, mas quantos tem a disciplina de manter essas promessas até o final do ano? Essas disciplinas, elas não são só espirituais, elas afetam toda a área da nossa vida, se você não é uma pessoa disciplinada, com certeza você não vai ter muito sucesso nas áreas da sua vida, porque todo sucesso exige disciplina, tudo que você vai fazer e você quer fazer bem feito, exige disciplina, seja em qualquer área, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no relacionamento, você precisa de disciplina, a disciplina vai te fazer crescer, a disciplina vai fazer você amadurecer, a disciplina vai fazer você prosperar, você precisa de disciplina. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Está aqui Paulo falando sobre disciplina para nós, e depois de Jesus Cristo irmão, acho que não tem mais ninguém com propriedade na BIM para falar sobre disciplina do que Paulo. Paulo foi tão disciplinado no ministério dele, que as obras dele foram maiores, se você for ver na palavra, ele escreveu quase o Novo Testamento para nós, ele escreveu mais do que todos os outros discípulos juntos, porque Paulo foi disciplinado, Paulo quando ele se converteu, ele já sabia o que era disciplina, ele foi formado por Gamaliel, Gamaliel, e Gamaliel ensinou Paulo disciplinas, Paulo estudava, Paulo sabia o que era cumprir horário, Paulo sabia o que era estudar, Paulo sabia o que era gastar tempo, lendo, relendo, estudando, meditando, Paulo sabia, ninguém ensinou, discípulo nenhum ensinou para ele, Paulo sabia, e isso fez a diferença no sucesso do ministério de Paulo, e isso vai fazer a diferença no nosso ministério, o Senhor tem promessas para mim, mas eu sei que se eu não tiver disciplina espiritual, eu não vou alcançar, é uma ilusão, você viver de culto e culto, ouvindo uma promessa, que Deus vai te usar, que Deus vai fazer, que Deus vai operar na sua vida, e você não se disciplina espiritualmente, Deus não vai operar mais do que você permitir, todos acharam, 1 Coríntios capítulo 9, amém, quer passar? Amém, pode ser bênção, tem que usar todos os recursos, amém? Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, 25, Todo atleta em tudo se domina, fala comigo, tudo se domina, você se domina sem disciplina? Hã? Como é que o atleta em tudo se domina? Exercendo disciplina, como é que nós falamos que nós temos domínio próprio? Só pelos dons do Espírito? Porque existe um dom do Espírito que chama domínio próprio, mas e a sua alma? Ela é dominada? Para isso você precisa disciplina, vamos continuar lendo, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, olha, pode ser que você não esteja nessa corrida, você nunca falou assim, mas eu nunca entrei na corrida por alguma coisa, eu vou te falar, seja bem vindo, você foi pego de surpresa, porque querendo ou não, você está numa corrida, querendo e não, querendo e não, você está numa batalha, querendo ou não, nada aqui é neutro nessa terra, nada, e nós estamos para essa coroa incorruptível, é o nosso galardão, o que Deus tem preparado para nós no milênio, no reinado dele, e Paulo nos dá o grande exemplo da corrida, porque todos conseguem entender, o que um atleta tem que fazer, o que um atleta tem que pagar o preço, para conseguir competir, e ganhar uma medalha, fala comigo, disciplina, o problema é que, quando eu falo sobre disciplinas espirituais, é que você facilmente, pode entender como uma regra, um peso, a disciplina é boa, porque Deus deixou para nós, e tudo que Deus nos deixou é bom, o problema é que a gente pega uma disciplina, e a gente faz daquela disciplina um grande peso, a gente faz da disciplina, algo que nós não queremos fazer, algo que é pesado, vou te dar um exemplo, a oração, que Deus deixou para a gente orar, o que que é a oração? A oração é uma grande oportunidade, a gente tem de entrar na presença do Deus Altíssimo, a oração é uma grande oportunidade, de desfrutar da presença de Deus, a oração, é o que Deus deixou para falar conosco, para a gente ter um tete a tete com Ele, falar com Ele, ministrar com Ele, mas agora quando nós perguntamos, para muitos irmãos, como é a sua vida de oração? Como são os seus momentos de oração? E muitas vezes nós ouvimos, nossa, é difícil, é difícil ter uma vida de oração, ah, eu gasto muito tempo, existe pouco tempo para o Senhor, ah, minha vida está corrida, ah, eu não consigo, ah, eu não consigo ficar muito tempo, eu durmo, eu canso da sonolência, ué, a oração é boa ou não é? Ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, porque a oração é a vontade de Deus, para nós, agora, por que que nós temos a tendência, de transformar isso, num grande peso? porque temos dificuldade de lidar com a disciplina, irmão, porque quando nós entendemos, que aquilo ali é um caminho, para chegar a Deus, nós queremos achar atalhos, para chegar a Deus, e aí a disciplina, a oração, começa a ser um grande peso, mas entenda que a oração, é o caminho para você mergulhar, no rio de Deus, para você desfrutar, da virtude do Espírito Santo, agora, se você, passa o tempo, sem orar, e você sente peso, se você sente algo pesado, algo, sabe, você já viu quando você fica o dia sem orar, e você se sente acusado, de que você não merece estar na presença de Deus, é porque a oração para você, é algo como regra, agora, quando você tem a disciplina de orar, eu tenho a disciplina de orar, eu tenho a disciplina, de ter o meu devocional, eu tenho a disciplina, de ler a palavra, mas se quando eu não consigo cumprir a disciplina, eu não sinto, um peso de que Deus se afastou de mim, sabe o que eu sinto? se eu não oro, eu sinto fome, se eu não leio a palavra, eu sinto sede, se eu não busco o Espírito, eu sinto a falta da presença dele, por quê? porque é uma disciplina espiritual, não é uma disciplina natural, não é da minha carne, é do meu Espírito, e o meu Espírito está pronto, conectado com Deus, entenda que a disciplina espiritual, ela não parte da sua carne, ela não parte da sua vontade, ela não parte das suas emoções, uma disciplina espiritual, ela parte da revelação, que você tem no Espírito, se eu tenho revelação, de que Deus é a minha fonte, eu tenho a disciplina de buscá-la, quando eu tenho fome natural, de comida, de algo, qual é a sua disciplina? de ir na cozinha, buscar algo, fazer algo, preparar algo, se a minha esposa, não tem a disciplina, de fazer uma comida, quem vai se alimentar em casa? e se a minha esposa, não tem a disciplina, de melhorar o arroz dela, que quando nós casamos, o arroz dela, era a benção dele, pesado de sal, nossa, e se ela não tivesse a disciplina, de melhorar, eu estaria comendo arroz, salgado, mas hoje eu como irmão, só filé, eita, é, porque ela teve a disciplina, de buscar, melhorar, porque ela queria, me agradar, você entende? Deus te ama irmão, Deus te ama, Deus habita em você, o que eu posso dizer, é que, a disciplina, ela não vai mudar, o amor de Deus, em relação a você, a disciplina, não vai fazer Deus, te amar mais, a disciplina, não vai mudar Deus, a sua disciplina, vai mudar você, em relação a Deus, se você tiver a disciplina, de buscar a vida de Deus, você não vai passar sede, porque o Senhor falou, que aquele que busca, vai achar, você entende, porque temos dificuldade, as vezes de domingo a domingo, para manifestar a presença de Deus, porque não somos uma igreja disciplinada, de ficar cheio, da presença de Deus, no meio da semana, todo domingo, chegamos vazios, e esperamos, o louvor para nos encher, e se você manter, se você exercesse a disciplina, de se manter cheio, é tão simples, e se você manter, essa disciplina, de ter sede, fome de Deus, e se você manter, essa disciplina, de se agradar, de se usufruir, da presença de Deus, assim como você tem, a disciplina, de todo dia, sete horas, oito horas da noite, ligar a TV, na novela, assim como você tem, a disciplina, de fazer tantas coisas, tem a disciplina, de buscar coisas, espirituais, você está entendendo, o que é disciplina? disciplina, não é uma regra pesada, disciplina, é um caminho, é um caminho, que Deus nos deixou, Paulo fala, que o atleta, ele teve que dominar, em tudo, para conquistar, algo, corruptível, quando você tem, a disciplina, de buscar a virtude de Deus, ninguém, vai roubar isso, é algo, incorruptível, é algo, que vai trazer, no seu espírito, algo novo, o problema, é que você não tem, eu não tenho, a disciplina, de buscar, nós não enxergamos, que isso é importante, mas hoje, você está ouvindo, da minha boca, e da boca de Deus, é importante, se você, não tiver disciplina, você não cresce, se você, não tiver disciplina, você não avança, se você, não tiver disciplina, você não vai ter, revelações do Senhor, então eu posso dizer, que a disciplina, não muda Deus, com relação a mim, mas ela muda, a minha vida, com relação a Deus, a disciplina, não muda Deus, porque já está, disponível para nós, Deus já preparou, a unção, Deus já preparou, o mover, Deus já preparou, o manifestar, Ele está disponível, o que nós temos, que mudar, somos nós, não adianta, achar, que a emoção, de um culto, não adianta, você achar, que a emoção, de receber uma palavra, vai mudar, a sua vida, o que vai mudar, a sua vida, é a sua disciplina, fala comigo, a minha disciplina, vai mudar, a minha vida, ou seja, a parte de Deus, está concluída, Ele já nos preparou, o caminho, Ele já cumpriu, a parte dEle, em Hebreus 10, 19, não precisa abrir lá, eu vou ler rapidamente, tendo pois irmãos, ousadia, para entrar, no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo, e vivo caminho, que Ele nos, consagrou, quando fala, essa parte do Senhor, está onde? no passado, consagrou, mas e quando fala, tende pois irmãos, ousadia, no presente, é algo constante, tende irmãos, ousadia, tende ânimo, tende vontade, de entrar, todos os dias, na presença do Senhor, porque existe, o novo, e vivo, caminho, que o Senhor, já nos consagrou, é a mesma coisa, existe uma escada, livre acesso, na presença de Deus, e nós passamos, todo dia, por aquela estrada, e não entramos nela, porque as vezes, a gente olha o caminho, e fala assim, é muito longo esse caminho, eu vou ficar por aqui mesmo, o atleta, não faz isso, o atleta, olha o caminho, ele olha, a linha de chegada, e ele fala, eu vou correr, até o final, aquele que não quer, fica parado, existe um caminho, e Deus preparou, o que você tem, as vezes eu tenho, sabe o que se chama? Preguiça, falta de zelo, falta de paixão, e nós achamos, que vamos receber no domingo, uma nova unção, fala comigo, eu preciso de disciplina, a igreja devia ser, igual um exército irmão, chegar aqui, bater continência, disciplina, disciplina, ora, ora, irmão, orou quanto tempo? quanto tempo? quanto tempo? orou uma hora? paga dez, paga dez, paga dez, estou brincando, Deus não faz isso, pelo contrário, ele tem a disciplina, de todo dia, esperar a sua oração, todo dia, todo dia, todo dia, ele está lá, você acha que isso o que é? isso é disciplina, todo dia, Maurílio, ele está lá, esperando, todo dia, quando acordamos, ele está lá, toda oração, quando clamamos, ele está lá, isso é disciplina, irmão, isso não é peso, para Deus, isso é privilégio, Deus tem prazer, Deus tem prazer, em cumprir essa parte, quem disse, que oração é peso? sabe quem disse? a sua carne, a sua alma, e as vezes, você ouve ela, a disciplina espiritual, como eu disse, não vai aumentar, o amor de Deus, por você, não pense, que você vai ser disciplinar, e Deus vai te amar mais, por isso, não, porque a palavra do Senhor, diz, que Ele já nos amou, com o amor eterno, não tem como diminuir, não tem como aumentar, não tem como ser mais profundo, não tem como ser mais alto, Ele já nos amou, Ele já te amou, mesmo você sendo indisciplinado, Ele te amou, não faça, eu não estou querendo trazer um peso, falando que você precisa disso, para receber algo de Deus, não, eu estou falando aqui, que Deus te ama, não é por isso, a disciplina espiritual também, ela não vai fazer Deus, te conhecer mais, porque Ele já te conhece o bastante, Jeremias 1,5 diz, que antes que Ele nos formasse, no ventre da nossa mãe, Ele, nos conhece, antes que Ele te formou, quando o Senhor te chamou, Ele já sabia, todos os seus defeitos, todos, nenhum deles, nenhum dos seus defeitos, é surpresa para Deus, nenhum dele, a disciplina também, ela não vai fazer Deus, se aproximar mais de você, porquê? porque Ele já habita, dentro de você, ou não sabeis, que vocês sois, espírito do, templo do Espírito Santo, vocês são o templo, do Espírito Santo, Ele habita em você, a disciplina não vai fazer isso, então você pergunta para mim, então para que serve a disciplina? como eu disse, a disciplina vem, tratar com você, a disciplina vem tratar conosco, e nos transformar, de um homem carnal, para um homem espiritual, ele vem trazer de sua alma, ele vem fazer de você, um homem almático, no homem espiritual, Abra comigo em Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, de Deus, sem transformação, não há como experimentar, a vontade de Deus, e sem disciplina, não há transformação, como eu me transformo, de um menino para um homem, de um menino para um jovem, de um jovem para um homem, porque, porque minha mãe, foi me ensinando disciplinas, que quando eu era menino, eu não podia mais praticar, eu aprendi, quando eu era jovem, eu tinha que obedecer, regras, horários, eu aprendi, que quando eu fui adolescente, que eu tinha que trabalhar, para ganhar o meu dinheiro, que eu tinha que bater cartão, que eu tinha que chegar no horário, eu lembro, meu primeiro emprego, no meu primeiro dia de trabalho, quando deu umas 3 horas, eu saia 5, quando eu tinha 10 horas, eu fui tomar banho, e o chefe bateu no banheiro assim, o que você pensa que você está fazendo? eu falei, ah, não sei, eu estou tomando banho para ir embora, ele falou, não, você só vai tomar banho, depois a 5 horas, porque eu não sabia, essa disciplina, o meu primeiro chefe, foi um, o cara, ele era pai alemão, e a mãe italiana, um cara duro, casca grossa, ele me chamava atenção, todos os dias, eu era desenhista, eu aprendi a fazer desenho, e todo desenho, que eu fazia, eu falava, isso aqui está errado, isso aqui está uma droga, isso aqui está ruim, isso aqui está um lixo, joga fora, faz outro, joga fora, quantas vezes, eu peguei o mesmo desenho, a mesma tarefa, que ele me deu, e eu fiz 3, 4, 5 vezes, eu chorava as vezes, no escritório, e um dia eu cheguei, e me perguntei, eu falei, por que você não gosta de mim, por que você é tão duro comigo, ele fala, pelo contrário, eu estou te ensinando, a não ser um desenhista, a ser o desenhista, ele me ensinou disciplinas, que até hoje, eu carrego na minha profissão, eu aprendi coisas com ele, que até hoje, fazem diferença, na minha vida profissional, ele me ensinou, a não fazer qualquer coisa, ele me ensinou, a fazer o melhor, porque tem, e custa preço, mas se eu não tivesse aprendido com ele, eu faria qualquer coisa, mas ele me ensinou, que eu podia fazer, o melhor, e isso exigiu, disciplina, a disciplina espiritual, vai fazer isso com você, ela vai te ensinar, que você não pode ter, uma vida mediana com Cristo, que você tem que buscar o melhor, que você tem que buscar a virtude, Deus não é mediano, Deus é algo excelente, e para você ter algo excelente, você precisa de disciplina, disciplina, se você pegar um construtor, mediano, e se você pegar um construtor, bom, o cara que faz tudo perfeito, a única coisa que você vai ver diferença neles, é que um pagou disciplina, para aprender a fazer bem feito, o outro faz com preguiça, o outro faz pela metade, se a gente pegar a vida de Daniel, Daniel foi um que Deus falou assim, Espírito de excelência, estava com ele, Espírito de excelência, como é que Daniel fez diferença no reino, como é que Daniel conseguiu falar não, para as iguarias do rei, e continuou caminhando, no que Deus tinha falado para ele, como é que ele continuou comendo os legumes, as coisas que Deus tinha falado para ele, como é que ele não se corrompeu, porque ele tinha disciplina espiritual irmão, porque ele sabia, que aquilo ali não era regra, religião, era algo que Deus falou para ele, você tem que aprender, que toda vez que Deus te dá uma revelação, uma promessa, você vai ter que ter disciplina para viver ela, porque senão você não vai crescer, você vai viver a sua vida inteira, ouvindo o profeta falar com você, e você jamais vai ser usado como profeta, porque tudo tem um preço, e a disciplina é um deles, então a disciplina, ela vai transformar você, Romano 12, continuando em Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar, qual seja a boa, perfeita vontade, de Deus, a disciplina espiritual, serve para renovar, a minha mente, e assim eu posso experimentar, a vontade de Deus, se você não tem disciplina, de guardar os seus pensamentos, se você não tem disciplina, de filtrar o que você vê, se você não tem disciplina, de filtrar o que você assiste, se você não tem disciplina, de filtrar aquilo que você vive, aquilo que entra na sua casa, você não vai renovar a sua mente, para você ser renovado, para você ser transformado, você vai ter que ter a disciplina, de filtrar, ter a disciplina de avaliar, ter a disciplina de excluir, ter a disciplina de incluir coisas novas, tudo isso é disciplina, e você de repente pensou, que disciplina só fosse orar, jejuar, e ler a palavra, eu estou falando disciplina espirituais, orar e jejuar, ler a palavra, é algo natural, que você faz, irmão, isso aí é, isso aí não precisa nem se falar, isso é o beabá, eu estou falando de algo, que você vai exercitar, o teu espírito a receber isso, você vai exercitar, para que você não seja, oscilante, para que você se transforme, eu ainda nem entrei, ainda nas disciplinas, eu estou falando só sobre disciplina, eu quero trazer um peso, de responsabilidade sobre você, o que que é disciplina espiritual, nós somos uma igreja, que temos alvos grandes, o pastor, ele nos leva a sonhar, com alvos grandes, ou você acha, que é pequeno, falar que temos, e temos uma igreja, de cinco mil, ou você acha, que ter uma igreja, de mil membros, só vai depender, do pastor aqui, ficar profetizando, vai depender, de você, de se disciplinar, e você crescer, espiritualmente, vai, vai, vai depender, de você disciplinar, a sua vida espiritual, e você tornar um líder, na casa de Deus, vai depender, de você disciplinar, a sua vida, em oração, em intercessão, em jejum, em busca de Deus, porque quem é, que vai ganhar, as almas que estão lá fora, você, eu, disciplina espiritual, fala comigo, disciplina, disciplina, então a disciplina, ela vai fazer, renovar a sua mente, se você não se disciplinar, você não renova a sua mente, como é que você vai, renovar a sua mente, se você não tem a disciplina, de ler a palavra, se você não tem a disciplina, de ler a palavra, você não tem a disciplina, de meditar na palavra, se você não medita, na palavra, você não tem a disciplina, de buscar a revelação, da palavra de Deus, e aí você fica dependendo, de uma palavra, e de outra, De uma e de outra Porque não tem disciplina A disciplina espiritual Ela serve também para colocar em ordem As nossas práticas e nos dar equilíbrio Em Mateus capítulo 7, 24 diz assim Portando todo aquele que ouve a minha palavra E pratica Será semelhante A homem prudente Que edificou a sua casa sobre A rocha Só essa parte A disciplina espiritual Então ela vai servir Para você trazer equilíbrio Você já reparou que Quando as suas emoções Estão afloradas Quando as suas emoções estão desequilibradas Elas sempre são consequências De atitudes que você teve antes Eu vou te dar um exemplo As vezes você está Angustiado Atribulado Financeiramente E ninguém fala para você Não, tudo bem Existe, você tem falta de dinheiro Vai ficar Mas as vezes Essa preocupação Ela é tão grande Que ela te afasta Do tempo de oração Ela te afasta Do tempo de comunhão Ela gera problemas No seu casamento Ela gera problemas Na sua casa Porque existe uma consequência Agora se você está Sem dinheiro Desempregado E você tem na sua vida A disciplina espiritual De todo dia Buscar a palavra de Deus Todo dia Buscar uma palavra De esperança Todo dia Buscar uma palavra De conforto Todo dia Buscar uma palavra Que vai se cumprir Na sua vida Você está passando Pelo mesmo problema Mas você está Passando de cabeça erguida Essa faz a diferença Se você pegar um exército Se você pegar soldados No exército Você vai ver Que aquele mais disciplinado É aquele que tem Mais chance De sobreviver Numa guerra O soldado Que é indisciplinado Ele pode ir para a guerra Mas ele vai ter Muito mais chance De morrer Se você pegar um soldado Que está aquele tiroteio Correndo lá E ele está preocupado Lá Levanta a cabeça Olha Não está preocupado Com as balas Não está preocupado De fazer a defesa E se você pega Um soldado Que é reinado Disciplinado As balas Quando ele está lá Alinhado Com o foco Com o alvo Ele é muito mais difícil De ser atingido Porque a disciplina Ela te protege A disciplina Faz você olhar O que está a seu volta Ao seu Ao seu derredor E começa a discernir Você tem que ter A disciplina De discernir As coisas De buscar Entenda Eu estava falando Isso com os líderes Entenda Irmão Nada é neutro Toda vez Que eu vou fazer Uma visita Toda vez Que eu vou fazer Um apacetamento Eu tenho a disciplina De pedir para o Senhor Senhor Dá-me discernimento Espiritual Do que está acontecendo Você tem que ter Essas disciplinas Espirituais Você tem que ter Você precisa Crescer Você precisa Exercitar Porque senão Você vai ouvir Cultos e cultos E você vai chegar No final da sua vida Cristã Com muita frustração Porque você vai achar Que Deus não foi Fiel com você Você vai achar Que o profeta Mentiu Porque muitas das promessas Falam Mas Deus prometeu Deus falou E Deus não cumpriu Sim Ele prometeu Ele falou Só que você tem Que tomar posse Como diz Você tem que se transformar Para experimentar Da boa Perfeita Vontade de Deus A disciplina Então Ela vem como Um equilíbrio Para mim As suas emoções Têm que estar Equilibrada E sem disciplina Você não tem equilíbrio A diferença De uma vida Com disciplina Eu vou te dar Alguns exemplos A diferença Entre que você Experimentar A presença De Deus E possuir A presença De Deus É a disciplina É a disciplina De buscar Mas o que você acabou De falar Eu vou te dar Exemplos As vezes a gente Vem por aqui No apelo Recebe o poder Deus ministra Entre receber o poder Entre receber o poder E possuir a presença Tem grande diferença A multidão Recebe poder Irmão Mas quem usufruia Da presença Do Senhor Jesus Era os discípulos Porque a multidão Ia embora Os discípulos Permaneciam Na presença De Ele Porque a multidão Vinha atrás Dos sinais Mas os discípulos Permaneciam Para ouvir O que Deus Tinha para falar Com eles Porque a multidão Ficava cansada Ia para casa Os discípulos Permaneciam Aos pés Do Senhor Isso é disciplina Pedro Só foi o que foi Porque aprendeu A ter disciplina Paulo foi o que foi Porque ele tinha disciplina Você só será O que Deus tem Para a sua vida Se você tiver Disciplinas Essa é a diferença Não se contente Simplesmente Experimentar a presença Busque Possuí-la Possuí-la E para isso Você precisa A disciplina De buscá-la A diferença Entre ouvir Uma palavra E você ser Sabe Acariciado Seu ego Essa é a grande Diferença De ter uma palavra E você receber Uma revelação Que vai mudar Sua vida A diferença Entre ouvir Deus Ouvir falar De Deus E ouvir Diretamente De Deus É a disciplina De orar Você Vezes Tem a sua vida Cristão Baseada No que você Ouve Falar De Deus Mas o grande Desafio Para mim Para você Não é o que As pessoas Têm o que Falar de Deus Mas é ouvir Diretamente De Deus O que Ele Tem Para a minha Vida E para isso Você vai ter Que ter a disciplina De esperar Deus Falar com você Você vai ter Que ter a disciplina Irmão De desligar A TV Fechar a porta Do seu quarto E falar Senhor Eu só saio daqui Quando eu ouvir Uma palavra Sua E as vezes Vai passar Dez Quinze Vinte Trinta Minutos Uma hora Uma hora e meia Duas horas E você está lá Ainda Isso é disciplina Mas você quer ir Mais profundo Na presença De Deus Ou você quer Ficar no raso Você quer ir Mais profundo Eu estou trazendo Uma palavra Que não se Eu estou falando Do que Deus Vai fazer Porque eu já falei Que Deus está Tudo feito Eu estou trazendo Uma palavra Te desafiando Passou a virada Do ano As suas promessas Eu vou ser Mais espiritual Eu vou fazer Eu vou participar Conta comigo Eu vou fazer Conta 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 Mas não muda Suas atitudes Eu entrei numa empresa Acho que todos Já ouviram essa frase Resultados diferentes Precisam de atitudes Diferentes Você quer Profundezas Do espírito Tenha disciplina Na sua Carne Sua alma Quer mais Quer mais Revelações Da palavra Não tem Revelação Da palavra Sem leitura Sem leitura Da palavra Não existe Não existe Fábula Não existe Conto de mágica Para de querer Viver um evangelho De emoções De fábulas Você não ouve Esse tipo De palavra Em muito lugar Porque isso Sem disciplina Sem disciplina Eu não ouvirei a Deus Você só Deus me revele Você está entendendo Você está entendendo Porque eu estou falando Com você Que irmão E Deus Está me moendo Eu estou vendo Aqui O Deus Está falando Vou ter que cortar Isso São disciplinas Se eu Se eu Quero Alcançar O que Eu sou Em Deus Eu preciso Evoluir Como diz Elias Eu não sou Espírita Mas eu tenho Que evoluir E para evoluir Eu preciso Me disciplinar Se antes Eu orava Algum tempo Eu tenho que orar O dobro do tempo Não por Deus Mas é por mim Agora irmão Se você não tem sonho Com Deus Se você não tem Alvos com Deus Se você não tem Sede de Deus Se você não tem Fome Da presença De Deus Isso não vai mover você Isso não vai mover Agora se você tem Esse é o caminho Disciplinar Disciplinar A minha Carne A disciplina também Fala de prioridade Se você pegar O exemplo De um aluno Que vai prestar Uma prova Final No vestibular Quando se aproxima A data da prova O cara vai prestar Fulvestre Quando está chegando A época da prova O que ele vai fazer? Vai Vai estudar Vai ralar De estudar Vai se matar De estudar Vai ter que dizer Vai ter que dizer Não aos amigos Vai ter que dizer Não aos encontros Vai ter que dizer Não aos familiares Porque eu tenho Que estudar Agora se você Pega um aluno Que não tem A disciplina De estudar Se você Pega um aluno Que não gosta De estudar Ele não vai Chegar Em lugar Nenhum Não é verdade Jovens É verdade Mas por que Que não gosta? É pesado Às vezes Teve um professor Chato Que te fez odiar Aquela matéria Mas vocês Têm que entender O seguinte Se vocês Disciplinar Nisso Vocês não vão Prestar um vestibular Numa faculdade Boa Por que vocês Precisam de Disciplina Disciplina Eu lembro Na minha época Quando eu prestei Vestibular Eu só gostava De estudar Uma coisa Matemática Só matemática E eu fui prestar Vestibular Fatec Fui prestar Faculdade de USP E eu não passava Irmão Não passava Eu ia bem Matemática Mas português Outras coisas Eu Zerava Porque eu não gostava Vem falar pra mim Sobre Como é que fala É Predicado Alguma coisa Sei lá Isso pesa Isso pesa Muito Porque eu nunca Entendi que ela É tão importante Pra mim As coisas Espirituais São importantes Pra nós A disciplina De tudo Você não tem disciplina Na hora de ouvir a palavra Disciplina De anotar Eu vim Eu vim De uma igreja Onde as pessoas Vinham com caderno Anotando a palavra Eram poucos Que não tinham Porque tinham disciplina Porque tinham disciplina De ouvir e anotar Ouvir e anotar Ouvir e anotar Eu comecei A ter disciplina De quando eu estou Orando pra Deus Eu ouvir algo de Deus E eu anotar Porque Irmão Quantas coisas Deus falou comigo E depois eu esqueci E essas coisas Vão me ajudando E essas coisas Vão te ajudar Disciplina Para que você cresça Não achem Que quando você Leva medianamente As coisas espirituais Você vai Muito longe Com as coisas De Deus Qual é a sua prioridade Espiritual Hoje Qual é o seu sonho Até onde você Quer crescer Espiritualmente Qual é Seja qual for Seja qual for O seu sonho ministerial Seja qual for O seu alvo Uma coisa Você só precisa Para alcançar Disciplina espiritual Disciplina Eu quero falar Sobre cinco disciplinas Até agora Eu só falei Sobre o que é disciplina Abra comigo A palavra Em Salmos 23 Não Salmos 68 10 Fala comigo A disciplina É o caminho Para Que eu seja Transformado Agora Quando você Já entendeu O quanto é importante Ter disciplina Eu quero falar Sobre Algumas disciplinas Espirituais Que vai fazer A diferença Na sua vida Na minha vida Primeira disciplina Que eu quero falar É que Você Eu vou te dar Uma frase E você vai guardar Essa frase Fala comigo Exagere A bondade De Deus Eu quero que você Crie na sua vida A disciplina De não colocar Limite na bondade De Deus Eu quero que você Tenha disciplina De não confiar Nas coisas contrárias Quando fala De que Deus Não é bom De que Deus Não é fiel De que você Precisa Merecer a bondade De Deus Você vai pôr uma disciplina Na sua vida E vai falar assim Deus é bom Eternamente Ponto final Essa disciplina Ela pode mudar Como você Enxerga Deus Porque muitas Vez Nós enxergamos Deus Através Das nossas Situações Do que Nos cerca Às vezes Nós estamos Numa tempestade E não enxergamos O quanto Deus é bom No meio Da tempestade Não enxergamos O quanto Deus é bom No meio Da tribulação No meio Do sabe Das más notícias Agora Quando você Tem a disciplina De todo dia Confiar De todo dia Meditar numa palavra Onde fala Que Deus é bom Isso vai fortalecer O teu Espírito Isso no dia Mal No dia Da tribulação O teu Espírito Vai estar Confiando De que Deus É bom Aí você Não precisa Ser abatido Ficar abatido Sabe Ser socorrido Por quê? Porque a palavra Do Senhor É o teu Sustento Nele Habitava O teu Rebanho Tu Ó Deus Fizeste Provisão Da tua Bondade Para O pobre Ainda em outros Salmos Capítulo 23 Diz assim Certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Na minha vida E eu Habitarei Na casa Do Senhor Por longos Dias Quantos Versículos Nós temos Na palavra Que fala Da bondade Do Senhor E mesmo assim Temos dificuldades De viver isso Mesmo assim Temos dificuldades De crer Que Ele É bom Fala comigo Deus é bom Deus é bom Deus é bom Fala Deus é bom Deus é bom Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Tome isso Como disciplina Como uma base Para você andar Nela Deus é bom Cada passo Que você der Deus é bom Deus é bom Deus é bom E todo o tempo Você sendo bom Deus é 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 bom Todo o tempo Se eu soubesse Deus é bom Ela vai te dar Eu só sei Eu só sei que é bom Eu só sei que Ele é bom Eu lembro dos tempos De crise Que Deus me sustentou E eu lembro Ele é bom Eu lembro Do dia que eu não tinha Dinheiro para fazer Uma compra Alimento E Deus foi fiel Porque Ele é bom Eu lembro Do dia que Deus Me salvou Me redimiu E me trouxe Para o reino de luz Dele Porque Ele É bom Ele olhou para você Lá longe no mundo Porque Ele é bom Ele é bom Ele é bom E Ele é bom Isso não é uma frase de efeito Isso é uma disciplina Que eu tenho que praticar Todos os dias Contra a seta do maligno Na minha vida Que Deus é bom Deus é bom Fala comigo Deus é bom Segunda disciplina Esteja ciente Do amor de Deus Por você Em João 17 23 Diz assim Eu neles E tu em mim Para que eles Sejam perfeitos Em unidade E para que o mundo Conheça Que tu me enviaste A mim E que os tem E que os tens amado A eles Como tem amado A mim Fala Deus é amor E Ele me amou De tal maneira Essa disciplina Ela vai te fazer Querido Lúcio Você pode Quando você tem a disciplina De enxergar De enxergar o amor De enxergar o amor Você fala Mas como eu vou praticar Uma disciplina De enxergar o amor De Deus Eu vou te dar Um grande Um grande exemplo Quando você se sentir Sozinho Sozinho Abandonado por alguém Ou pelas 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 Sabe o que você faz Irmão Não vai procurar Amizade Não vai procurar Ninguém Para preencher Isso não Sabe o que você faz Abre a porta Do quarto Do quarto Pega um DVD Pega um aparelho Pega um O que for lá Pega um Pega a porta Do quarto E fala Sim senhor Eu não vou pedir Bens Eu não vou pedir Dinheiro Eu não vou pedir Respostas Eu só vou pedir Que o senhor Me abrace Eu só vou pedir Que o senhor Me ame Eu só vou pedir Que o senhor Revele o teu amor Para mim Nesse momento Isso é uma disciplina Aonde você vai começar A enxergar O amor de Deus Pela sua vida Eu não aprendi Do amor de Deus Ouvindo Fazendo seminário Ouvindo palavras Apesar de que Eu já ouvi muitas Mas sabe onde Que eu ouvi Do amor de Deus Onde eu aprendi Que Deus me ama Foi quando No dia que Eu me converti Porque eu me converti Dentro de um quarto Sozinho orando com Deus Foi no dia Que eu estava No culto De uma igreja Onde eu ouvi Um mover do espírito E as pessoas Se declararam Amando a Deus E eu fiquei ali Paralisado Não consegui expressar nada Porque era tudo novo Foi quando eu cheguei em casa No meu quarto E eu falei Senhor Jesus Se o Senhor Se o Senhor ama mesmo Se isso é verdade O Senhor vai me tocar Aqui neste lugar Eu e o Senhor E quando aquele ambiente Daquele quarto Começou a mudar Eu só ouvia falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu lembro E eu lembro que a minha oração Um dia Naquele momento mesmo Eu falei Senhor Por que que o Senhor me ama Por que que eu sofri tanto Por que que eu Sofri com a perda do meu Pai Por que que o Senhor Levou meu Pai tão cedo Ele não me respondeu Ele só disse Porque eu te amo Porque eu te amo Pergunte Deus Por que que as coisas acontecem Pergunta se Ele te ama Pergunta se Ele te ama A única resposta que eu tive É que Ele me ama Ele me ama Tem essa prática De confiar no amor de Deus O Senhor nos ama Ele te ama É maravilhoso saber Que Deus Pai Nos ama De mesmo modo Que ama Cristo O seu amor Não depende do que eu faço O que você deixa de fazer Como diz a palavra Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Confie no amor de Deus Confie no amor de Deus Você consegue enxergar o amor de Deus Sobre a sua vida Ele te ama Ele te ama Se não fosse o amor dEle Você não estaria aqui Se não fosse o amor dEle Você não seria salvo Se não fosse o amor dEle Cristo não teria ido Para a cruz Se não fosse o amor dEle Ele não teria estabelecido Todas as coisas Para que nós posséssemos Desfrutar Se não fosse o amor dEle Você ainda estaria No pecado Sendo escravizado Tudo foi pelo amor dEle Por você Como diz Não fomos nós Que escolhemos o Senhor Foi Ele Que nos amou Primeiro Foi Ele Foi Ele Que nos amou Tem uma música Que diz assim Deus É que queres me ajudar Porque eu sou Amor Diga isso Amém Amém Confie no amor Confie no amor de Deus É isso que vai te fortalecer Deus Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama Ele está sempre de braços abertos Quanto tempo você Passou sem perceber o amor de Deus Não viva Não viva Na verdade a gente consegue viver Dias sem comida Horas sem água Mas nem um segundo Sem esperança do amor de Deus Nenhum Nenhum Se não é o amor de Deus Nós somos consumidos Não deixe situações roubar Colocar dúvidas Do amor de Deus Pela sua vida Não deixe Não diga não Pro amor dEle O amor dEle está disponível Pra mim e pra você Você precisa ter essa prática Essa disciplina Terceira Esteja ciente dos frutos Mas não deixe de catar a raiz Terceira disciplina Que eu quero ministrar pra você É uma Tudo bem Você entender o que Deus te ama Com a modelo incondicional Por você Mas existe uma grande diferença De Deus estar satisfeito com você Não confunda o amor Incondicional de Deus Com a tolerância Muitas das pessoas Muitas pessoas acham que Porque Deus a ama Ele estará satisfeito Com as vezes com a vida Mediana Com a vida Pobre espiritualmente A inconstância Com o pecado Com a mentira Com a hipocrisia Não confunda o amor de Deus Ele não trata com o pecado Ele não vive junto com o pecado Deus te ama Deus te ama Mas agora Deus estar satisfeito Com você e comigo É quando nós Estabelecemos uma disciplina De ter uma vida Agradável Ao Senhor Como temos a disciplina Das nossas atitudes Subir como exenso Agradável Ao Senhor Quando eu tenho a disciplina De frear minha língua Quando eu tenho a disciplina De bem dizer o meu irmão Quando eu tenho a disciplina De amar o meu próximo Quando eu tenho a disciplina De falar Senhor Eis-me aqui Porque o Senhor Pede-nos frutos E frutos Só tem dois tipos Ou fruto podre Ou fruto bom Ou seja Ou fruto do Espírito Ou fruto da carne O problema é que você Não tem a disciplina De filtrar os seus frutos E ver se os seus frutos São bons Nós como igreja Somos nós Que avaliamos Os nossos frutos Em 2 Coríntios 5 9 Diz assim Pois que muitos Desejamos Também Serem Agradáveis Quer presentes Quer ausentes Porque todos nós Devemos comparecer Ao tribunal De Cristo Para que cada um Receba o seu Galardão Pelo que tem Feito por meio Do corpo Ou bem Ou mal Muitas vezes Quando as pessoas Entendem as boas novas Da graça de Deus Conclui que agora Pode ter o seu estilo De vida E que não importa mais Porque a graça Do Senhor Foi derramada Porque o Senhor Te alcançou E você acha Que simplesmente É isso Vou viver Da graça Vou abusar Da graça Abuse da bondade Mas da graça Não Você tem que Valorizar a graça A graça Não é que você Tenha uma vida Mediana A graça É que a sua justiça Seja maior Que a justiça Dos fariseus Muitas vezes Nós Deixamos de ter Essa análise Qual é o fruto Que eu estou dando Os meus frutos São de amor De paz O meu fruto É de vontade É de misericórdia O meu fruto É do perdão Ou o seu fruto E o meu fruto É da justiça Própria É o meu eu Qual é a medida Da sua oração A sua oração Diante de Deus É o que? É para requisitar Algo de Deus Ou é para se doar Diante de Deus A sua oração É sempre para o Senhor Eu quero Eu decido Olha isso Para a minha vida Ou a sua oração É Senhor Eis-me aqui Eu renuncio O que é meu Porque o Senhor É tudo na minha vida Isso é disciplina Você não consegue Renunciar Tudo de uma vez Você renuncia Meia hora Depois você renuncia Uma hora Depois você renuncia Duas, três, quatro horas Depois você renuncia O dia Depois você renuncia Às vezes Uma proposta de trabalho Como o Rodrigo Testemunhou aqui Às vezes você renuncia Uma proposta De mudar tudo E abrir mão Dos planos de Deus Para a sua vida Mas se você não começar Exercitando Praticando Nas coisas pequenas Você não vai conseguir Alcançar Coisas maiores De Deus Se o seu fruto Hoje do Senhor Não é do Espírito Busque isso Analise O seu fruto Corrige a raiz A raiz é o teu coração É a tua alma É o teu coração Enganoso Pecaminoso É o pecado É a angústia É o ódio É a falta de perdão Analise o seu fruto Tenha essa disciplina De você colocar Na frente do espelho Da palavra de Deus E falar a palavra do Senhor Fala pra mim Quem eu sou E ela vai te falar Ela vai como faca De dois gums E vai separar Irmão E vai separar Ela vai aonde Ninguém vê A palavra É o nosso espelho É ela que vai dizer Se você dá frutos Ou não As vezes a gente acha Que o fruto Não Você é frutífero Líder Você multiplica Você cresce Você ganha vidas Isso não é tudo Irmão Isso é só a parte O fruto Que Deus está pedindo É aquele que só Ele vê no seu coração É aquele desejo Pecaminoso Está oculto Que você Não abre pra ninguém É aquele ódio Que você guarda Das pessoas E você guardou Isso como câncer Dentro de você Tem que ir na raiz Cortar a raiz As vezes você ora Ora e você fala Meu Deus Eu não consigo ver frutos Na minha vida E as vezes Existe o tratar Da raiz A raiz está lá Sem vida Você olha os frutos Não vai tratar o fruto Não vai cobrar o fruto Olha pra baixo Olha lá pra baixo Terra E olha pra raiz Que é o seu coração Que é a sua vida As vezes você dá glória a Deus Dizendo glória Glória a Deus Mas o seu pensamento A sua mente está falando Eu não confio Eu não confio Eu não confio Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito E o seu fruto Chega diante de Deus Como um fruto pudre Analise Olha a si mesmo E qual é o seu fruto Como diz Essa palavra Em Salmo 101 Se o seu fruto É soberba Deus Rejeita Ou se o seu fruto É orgulho Deus abomina Ou se o seu fruto É inconstância Em Tiago 1,8 Deus diz que ele não tem prazer em você Porque você tem o ânimo Dobre E aí Não adianta vir falar Num púlpito De que estamos agradando a Deus Sem analisar o nosso fruto Porque o fruto É a oferta O fruto É o que a gente entrega Pra Deus O fruto É que a Deus A gente olha O fruto não é só Pros homens Virem Os frutos Deixa eu te falar Por que que Deus Chamou de frutos espirituais? Por que que você acha Que Deus Chamou de frutos espirituais Algo que nós Possamos dar? Porque fruto É pra se comer Quando você pega Uma uva doce Quando você pega Uma Sei lá Uma Ameixa Uma fruta gostosa Você se deleita Mordendo ela E quando Deus Recebe frutos Nas nossas vidas Espirituais Isso traz prazer Isso é Como eu vejo Deus pegando Nossos frutos E dando Uma mordida E falando Isso é bom Isso é gostoso Esse fruto Que sai da vida Do meu filho É gostoso É doce Porque é do espírito Agora quando Damos frutos Da carne É como se Deus Pegasse Aquela mordida Dá naquele limão Azedo E fala assim Não está bom Não está gostoso Eu amo Eu amo meu filho Mas não tem como Eu ter satisfação Com ele Porque os frutos Dele Não me agradam Por que você acha Que Deus Chamou de fruto Porque isso É alimento Pra ele Deus não ia Chamar de fruto Pra pôr em cima Da mesa Aqueles frutos De plástico E ficar de enfeite É porque isso Traz prazer Pra ele Senão ele chamaria De outra coisa Você serve Como Alimento Prazeroso Pro senhor Os frutos Do espírito Será que Quando Deus Dá um Quando Deus Pega um fruto Da sua vida Ele tem prazer Ou se torna Amargo Ou azedo Na boca dele Temos que nos avaliar Quando para a nossa vida E vemos tipo de fruto Que damos Podemos perceber Onde estamos Eu só posso dar Dois tipos de fruto Tenha disciplina De avaliar Os seus frutos E trate Diretamente Na raiz Trate Diretamente Descansando Em Deus E no seu amor Quarta disciplina Tem que acabar Que hora Elias Casal Certo Então acho que não vai dar As cinco não Vai dar as quatro Amém Amém Hoje eu tenho que Não vou ser nem só o pianista Canta bem Eu quero a cantora também Aproveitar hoje Dos dons disponíveis Mas esse lugar Baixe sua cabeça Sonda os frutos Da sua vida Espírito Santo Gera um ambiente Nesse lugar Sonda o Espírito Não viva uma vida Onde você não Dê frutos Espirituais Para que você Dê frutos Espirituais Você precisa De sementes Espirituais Você precisa De um solo Espiritual Espirituais Senda Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha À noite Como Tude Sobre as águas Como a briga Amém? Sonda Senhor Eu oro para que o Espírito Santo Enquanto eu vou ministrando Ele vai sondando O Espírito Ele vai falando com você Eu ainda tenho uma Calma, ainda Calma, ainda tem uma disciplina A última disciplina que eu quero falar é Espere que Deus transforme Tudo em sua vida Tudo Tenha disciplina Eu falei para você Disciplina de você confiar na bondade de Deus De você confiar no amor de Deus De você estar ciente Dos frutos e catar a raiz Mas eu quero também trazer a disciplina Para você confiar De que tudo isso você não vai fazer sozinho Você não vai fazer na sua força Eu quero trazer a disciplina de que tudo isso Deus vai fazer com você, irmão Em Romanos 8 Não precisa abrir lá Sabemos que todas as coisas que contribuem juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Todas essas coisas contribuem para o seu bem Nenhuma dessas itens que eu trouxe foi para te separar Para te afastar Para te desanimar Mas é para que você possa confiar E entender Que Deus está trabalhando na sua vida E que você precisa cooperar com o Espírito de Deus Coopere com o Espírito Coopere com o que Ele está trabalhando na sua vida No seu caráter Cooperando com as obras do Espírito Não pense que Deus vai fazer uma obra espiritual na sua vida Se você não atenta para as coisas espirituais Coopere com o Espírito Se Ele quer catar a sua vida Mas se entregue na mão dEle Flua no rio de Deus Se quebre na presença dEle É um fato da vida que nem tudo vai estar perfeito Coisas vão acontecer Mas eu tenho uma certeza Nada vai sair do controle de Deus Nada O ponto central, irmão Da nossa vida Não é orar para que não tenhamos problema Essa oração é tola Essa oração é antibíblica Porque o Senhor falou que nós passaríamos por várias provações Mas o que Ele disse Tem de bom ânimo Eu venci Ele venceu Nós venceremos Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus O ponto central é Senhor Permanece-me de pé Senhor Me ajuda a confiar Senhor Me ajuda a crer na Tua bondade Senhor Me ajuda a enxergar o Teu amor Senhor Me ajuda a me transformar A mudar o meu caráter Ajuda-me Deus Mas não para a obra que o Senhor começou na minha vida Tudo 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 é para o nosso bem Tudo Tudo é para o nosso bem Os obstáculos não vão para parar Os obstáculos são para contribuir com o que Deus quer fazer Você não vai aprender a ser um vencedor Se você não pular obstáculos Se você não vencer barreiras Quantas vezes Quantas vezes Eu ia para o Senhor e falava assim Senhor Eu não estou suportando o peso dessa Dessa pressão Dessa situação E a única coisa que eu ouvia Deus falar é Espere 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 Mas aquele espere Vinha como fruto Que me alimentava e me fortalecia Confie Tudo que Deus está operando Se Deus está te espremendo É para o seu bem Se Deus está te moendo É para o seu crescimento Se Deus está te provando É para que você seja provado Se Deus está te tratando O teu caráter É para que você dê testemunho vivo Da palavra de Deus Ninguém Ninguém vai destruir O que Deus tem planejado Para mim Para você Ninguém Não existe Você está olhando para mim aqui Minha esposa está ali Você está olhando para mim Minha esposa está aqui De camisa nova De sapato novo Comprei Mas irmão Para mim estar aqui É um milagre É um milagre Claro que todos tem milagre Mas eu falo de um milagre Deus me salvou Mas um milagre Porque o que o diabo Tentou me tirar Da presença de Deus O que o diabo Preparou para mim Sair da presença de Deus E abandonar o meu chamado Deus colocou Pastor corrupto Deus colocou Irmão que me odiava Deus colocou Irmão que falava De mim Da minha esposa Deus colocou Pastor que me traiu Que me abandonou Deus colocou Deus Desculpe irmão Deus não colocou Mas o diabo colocou Desculpe Tudo isso Mas cada vez Que vinha a prova Eu olhava Para o consumador Da minha fé E falava Deus Eu não abrirei mão Da tua presença Do teu chamado Eu não abrirei mão Do que Deus tem Por causa De esses homens Por causa De alguém Porque o que Deus tem Para mim É eterno Desculpe Não foi Deus Desculpe O diabo colocou Mas Deus me sustentou Tudo isso Para parar Quantas vezes Eu falei Eu não quero saber De ministério De chamar Quantas vezes Mas eu tinha A disciplina Eu olhava Para o meu Deus Eu vou conseguir Eu vou chegar Teve um dia Que eu fiz oração Para o Senhor E falei Senhor Não é possível Deve ter uma igreja Deve ter Deve ter uma igreja Que seja séria Deve ter o corpo De Cristo Que prega a palavra Que seja verdadeiro Deve existir Em algum canto Da terra E eu lembro Que Eu não estou Falando da videira Eu estou falando Do corpo de Cristo Mas Sabe quando você está Cansado De passar Confiar em homens Falta E eu falei E eu falei Estou cansado Deus Eu falei Senhor Jamais eu vou Cansar De ti O Senhor É tudo na minha vida Mas Senhor Eu estou Cansado E aí Só vi a palavra Do Senhor Falava assim Para mim A minha graça Te basta Não foram eles Que morreram Por você Foi eu Não foi eles Que te salvaram Foi eu Não são eles Que te chamaram Foi eu Não foram eles Foi eu E aí Quantas vezes Hoje As vezes Eu vou ministrar Com o irmão Com o casal Com o líder Com o irmão da cela E aí Eles estão passando Problema E o Senhor Fala Lembra aquela situação Que você passou E que você venceu Pois é Libera a palavra Para eles Quantas vezes Eu falava assim Esse problema Eles falando E a minha mente Falando Deus Eu passei Por esse problema E Deus falava Pois é Por isso Eu deixei você Passar por esse problema Porque hoje Você tem uma palavra Para eles A palavra Tem poder Quando ela tem vida Quando você viveu ela Hoje pode vir Se você está aqui E precisa de uma palavra Que você está passando Por dificuldade financeira Eu terei uma palavra Para você Porque eu venci Isso na minha vida Se você precisa De uma palavra Para restaurar O seu casamento Eu terei uma palavra Porque Deus Restaurou o meu casamento Se você tem uma palavra De desânimo E precisa de alguém Para te animar Eu terei uma palavra Porque eu já fui desanimado E hoje eu estou Fervoroso pelo Senhor Eu terei Não porque eu sou espiritual Não conheço a Bíblia Por inteiro Não consigo decorar Versículos Mas o que eu tenho O que eu vivi Eu dou e transfiro Eu dou Eu sei que tem muitos irmãos aqui Como eu disse Quer falar de fé Fala ali com Elias Quer falar de Enfrentar o mundo espiritual Fala com Elias Ele tem uma palavra Quer falar Está falando com o Marcos A Paula aqui Quer falar de problemas financeiros E permanecer E mesmo assim Se levantar como líder Vai lá Fala com o Marcos Com a Paula Eu conheço a vida do Teire Quer falar de problemas financeiros Vai e fala com ele Irmãos Temos que ter uma palavra Você só vai ter uma palavra Que vai causar efeito No dia que você viver Essa palavra No dia que você tem A disciplina De permanecer De pé Caminhando Mesmo quando tudo está Embagunçado Mas pra isso eu tive que ter Muita disciplina Muita Não foi poucas Muitas Você precisa de disciplina Disciplina Você quer disciplina Disciplina Crescer Crescer Nossa igreja Precisa de disciplina Disciplina Não é se chicotear Irmão Disciplina É ser ensinado É ser levado Ao nível maior Pra alcançar O que Deus tem Pra nós Porque não é pouco Deus não ia deixar Eu passar por tudo Que eu passei Pra ser Pouco Deus Vai me usar Muito ainda Porque eu quero isso Muito Eu tenho que acabar O cu também Tá chovendo? Você entendeu O que é disciplina? Fala comigo Primeira disciplina Que eu aprendi Crer na bondade De Deus Fala Crer Na bondade De Deus Segunda Ter ciência Do amor De Deus Pela minha vida Fala Do amor De Deus Na minha Vida Terceiro Ciência Dos meus frutos E da raiz Ciência Dos meus frutos Catar com você E o quarto Esperar Que Deus Transforme Tudo em sua vida Para o seu bem Fique de pé Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Nosso Deus E em seu eterno E em seu eterno Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confia em Deus 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 Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos Hoje eu não seremos abalados Hoje eu não vou fazer apelo Porque eu entendo que essa palavra Ela não vai ser manifestada Simplesmente como a imposição de mãos Essa palavra Essa palavra vai ser manifestada Com a sua decisão Com você tomar posse disso E falar É, não está muito bem Tem que mudar Tem que mudar Eu tenho que encaixar Eu tenho que exercitar Eu tenho que disciplinar Eu tenho que tirar coisas Eu tenho que colocar outras coisas Eu tenho que limpar a bagunça Eu tenho que ordenar todas as coisas Isso vai fazer a diferença Isso você vai precisar de disciplina A disciplina, como eu disse Não é uma unção Não é um mover A disciplina vai ser a sua decisão A unção vai vir na consequência Você não vai ser mais ungido Porque se tornou mais disciplinado Você vai ser mais ungido Porque você gastou tempo na presença de Deus E buscou a presença dele É isso que você tem que enxergar Então não vou fazer apelo Só vou orar Para que essa palavra Cumpra O que ela foi designada Eu vou orar Eu vou orar Para que essa palavra Seja como Sabe como é que fala Um incêndio dentro de você Que te acorde de madrugada Que te levante pelas manhãs E você olhe Aquilo que Deus tem que mudar Eu vou orar Para que essa palavra Mude o seu caráter Eu vou orar Para que essa palavra Mude a sua caminhada Eu vou orar Para que essa palavra Seja como um espelho Na sua vida E fale assim Olha A sua vida é mediana Muda O nome de Jesus Eu vou orar Para que essa palavra Venha no seu coração Como faca de dois gumes Que ela é Comece a separar Espírito Alma Eu vou orar Para que essa palavra Mude A sua casa O seu viver O seu ministério Feche os teus olhos Levante as suas mãos Senhor É isso que eu peço Para o Senhor A sua palavra Ela é viva E ela é poderosa Ajuda-nos a A crescer Senhor Ajuda-nos a confiar Senhor Em nome de Jesus Senhor Que a sua palavra Que o teu espírito Venha trabalhar Junto com a tua palavra Causando esse efeito Na tua igreja Nós seremos Uma igreja madura Nós seremos Uma igreja madura Aonde manifesta As coisas espirituais Com maturidade Com sabedoria No nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Libera Senhor Que cada um aqui Possa entender essa palavra E andar na disciplina espiritual No nome de Jesus E andar na disciplina espiritual Que cada um aqui A CIDADE NO BRASIL